Vamos para um vídeo muito prático e eu peço-vos para terem muita atenção a todos os passos que eu vou aqui desenvolver para tentarmos fazer com que a nossa aplicação envie um e-mail através do Gmail. Nos vídeos anteriores estivemos a ver como instalar o Composer, como adicionar o PHP Mailer dentro da nossa aplicação e vimos no vídeo anterior como criar aqui um fecheiro com um exemplo copiado diretamente do GitHub, do site onde está alojado o repositório do PHP Mailer, e eu estive a explicar em traços gerais o que são as características deste sistema. O objetivo dele prioritário é simplesmente um único, enviar um e-mail. Bom, depois de termos esta informação aqui toda criada, o que nós vamos fazer é o seguinte. Eu tenho aqui, se não existir um erro, envia um e-mail. Isto é, inclui aqui todo este texto que está aqui e, portanto, vai tentar executar esta função de envio de um e-mail. O que nós vamos necessitar em primeiro lugar é o seguinte. Esqueçam agora tudo isto que aqui está, não interessa. Nós vamos necessitar de configurar estes dados para uma conta de e-mail que seja real. Ora, eu vou utilizar a minha conta de Gmail, ou uma das contas que eu tenho. Então, para isso, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos necessitar de saber qual é o host. Vamos ter aqui o Simple Mail Transfer Protocol com autorização obrigatória. Vamos deixar ficar assim, porque este é um exemplo muito interessante para quem usa contas de e-mail. Vamos necessitar do endereço de e-mail que vai ser usado para enviar o e-mail. Vamos necessitar da password. Eu tive a ocasião, para gravar este vídeo, de alterar a minha password do meu endereço de e-mail. Obviamente, quando vocês estiverem a ver este vídeo, a minha password já não vai ser a mesma. Mas, para efeitos de teste, eu vou-vos mostrar aqui a colocação da minha password. E depois, vamos também necessitar saber a porta. E, tradicionalmente, estes exemplos já trazem o número correto. A partir daqui, vamos começar a limpar aquilo que não nos interessa. Eu irei explicar, muito sumariamente, o que é cada uma destas coisas. Vamos limpar os attachments, porque não vamos enviar. E depois, vamos preparar aqui a nossa mensagem e fazer o envio. É tão simples quanto isto, mas há aqui vários passos a fazer. E, eventualmente, vários erros a encontrar pelo caminho. Bom, em primeiro lugar, vamos buscar estas informações que nós necessitamos para aqui. Para isso, eu vou abrir aqui o meu Gmail. Neste caso, eu tenho aqui no Google já o meu Gmail aberto. A minha conta é contasis4soft.gmail.com. Então, vou entrar aqui no meu Gmail. Tive a ocasião também, uma vez que é um endereço de e-mail que eu não uso com frequência. Aliás, ele estava cheio de lixo e eu tive que o limpar. Está completamente vazio. E o que eu vou querer fazer é o seguinte. Eu quero obter as informações necessárias para poder configurar o meu servidor de e-mail. Então, para isso, eu vou clicar aqui nas definições e vamos aqui à área das definições mesmo. Na área das definições, nós vamos procurar aqui pelo encaminhamento e-pop barra IMAP. Vamos colocar aqui esta opção. E vamos ter aqui algumas opções que vocês deverão terem atenção se têm ou não ativas. Uma delas é ativar IMAP. Porque se nós olharmos aqui para o nosso sistema, ele vai necessitar aqui de um conjunto de informações e o IMAP é necessário para vocês poderem enviar os e-mails por SMTP, neste caso concreto. Para evitar que haja problemas, vocês vão escolher a opção IMAP. Se eu não estiverem ativada, ativem e está feito. Depois, vamos circular mais até abaixo e vocês têm aqui instruções de configuração. Isto é, as instruções que são necessárias para configurar o acesso a esta conta do Gmail se vocês estiverem a utilizar o Outlook, o Thunderbird, um iPhone, um Android, etc. Então, nós vamos clicar aqui em instruções de configuração e vamos abrir aqui uma outra página onde vão ser prestadas informações sobre quais são alguns dos parâmetros que nós precisamos. E reparem, temos aqui servidor de correio enviado ao servidor do recebido, isto é, quando ele recebe informações, mas nós queremos utilizá-lo para enviar informações, enviar mensagens. Então, são este conjunto de informações que nós aqui temos que são importantes. Ora, o servidor é o smtp.gmail.com. Vamos copiar, vamos regressar ao nosso projeto e vamos substituir aqui por esta informação. smtp.auth igual a true, isto é, autenticação por Simple Mail Transfer Protocol, nós vamos olhar aqui que ele vai dizer que requer autenticação, sim, e portanto está em consonância com aquela opção que nós lá temos. Depois temos aqui o username. Ora, o username é o nosso endereço de e-mail. Ora, o nosso endereço de e-mail está aqui, é o cis4soft.gmail.com. Então, eu vou colocar aqui, vamos colocar assim desta forma, cis4soft.gmail.com. E a minha password, eu já a alterei e tive a ocasião de a colocar aqui. Vou copiá-la e vou colá-la aqui. Obviamente, quando vocês estiverem a ver este vídeo, a password do meu endereço de e-mail já não será esta, certo? Depois temos aqui o MailerPHP Encrypture Start TLS e o Start TLS. Se vocês olharem aqui para as configurações, vão ter a oportunidade de verificar que, se nós estivermos a usar a porta TLS ou Start TLS, o número da porta é 587. Ora, como podem observar, a porta está corretamente definida aqui. Certo? Muito bem. À partida, nós temos as nossas configurações do e-mail já feitas. Vamos passar aos Recipients. E aqui temos várias situações diferentes. O Set From significa indicar aqui qual é o endereço de e-mail a partir do qual nós estamos a mandar o nosso e-mail. E nós podemos colocar aqui o endereço que aqui está. Isto é, é o endereço a partir do qual nós estamos a enviar esta informação. Aqui poderemos, inclusive, definir um nome. Empresa, por exemplo. Depois temos aqui uma outra função dentro deste objeto e-mail, que é o Add Address. Então, se nós quisermos enviar um e-mail apenas para um único destinatário, nós vamos colocar aqui o endereço de e-mail para onde o e-mail deve ser enviado. E se nós tivermos mais do que um, nós poderemos usar quantas vezes necessárias esta função Add Address. Por isso é que eles têm aqui os vários exemplos. Nós podemos usar Add Address, colocar aqui o endereço de e-mail e até definir um nome. Ou podemos usar o Add Address e colocar apenas o endereço de e-mail. Pelo menos o endereço de e-mail é obrigatório. Mas se eu colocar aqui 10 vezes o Add Address, eu posso colocar 10 endereços de e-mail diferentes. E o que é que vai acontecer? Todos estes endereços de e-mail vão receber a mesma mensagem. Mas, com uma particularidade, vão recebê-las com o To. Depois existe um Add Reply To, que isto é, enviar também com um reencaminhamento para outra informação. Existe também o Carbon Copy e o Blind Carbon Copy, que são os CCs e os BCCs. Portanto, este sistema de envio permite-nos enviar e-mails com conhecimento e com um Blind Conhecimento. Isto é, algo relacionado com o envio de e-mails, que eu penso que vocês estarão mais ou menos familiarizados. Neste caso concreto, o que eu vou fazer é eliminar tudo isto, porque eu não vou, neste exemplo, ter necessidade de usar o BCC, o UCC, etc. Então eu vou usar o Set From e vamos usar aqui e adicionar o endereço. Qual é o endereço que nós vamos aqui adicionar? Bom, neste caso, nós vamos olhar aqui para trás e vamos ver que temos aqui o endereço de e-mail. Então é este endereço que vai acabar por ser incorporado dentro deste sistema. Então eu vou colocar aqui esta variável. E aqui vou colocar, simplesmente para nós termos uma perceção, destinatário. Vamos colocar assim. Ok? Vamos guardar. Nos attachments, nós não vamos usar os attachments, portanto eu vou limpar este código que aqui está. E agora no conteúdo ele vai-me perguntar, a mensagem é em HTML? Verdadeiro ou falso? E ele vai-me dizer, é verdadeiro. Então significa que eu poderia escrever aqui no meu formulário HTML, escrever aqui código de HTML, nomeadamente com parágrafos, etc. E depois o sistema iria enviar a mensagem em HTML. Não há problema nenhum de deixar ficar em HTML e enviar só texto. Não há rigorosamente problema nenhum. A única questão é que, se nós deixarmos esta opção ativa, no corpo do e-mail, que é um fecheiro de texto que contém todas as configurações e informações para o envio e recepção do e-mail, ele vai indicar que o nosso texto de e-mail vai incorporado dentro de um bloco de HTML. E portanto, se aparecer alguma tag de HTML, do lado de quem vai ler o e-mail, ele vai ver código de HTML. E eu chamo a atenção também que nem todo o código de HTML é compatível com os leitores de e-mail, mas isso é uma outra questão. De qualquer forma, deixem ficar o HTML desta forma, apesar de irmos a enviar apenas texto. No subject, nós temos o assunto. Então vamos colocar aqui o assunto. No body, nós vamos ter a mensagem. E portanto, é esta mensagem que nós escrevemos, no caso concreto, aqui nesta área. E agora, o que é que nos falta ver? Bom, falta-nos ver aqui que há um corpo alternativo. Nós vamos remover daqui, embora seja uma boa prática, nós colocarmos no e-mail a versão HTML do texto, se formos enviar em HTML, e uma versão alternativa que é apenas texto corrido, sem qualquer outro tipo de indicação. E, aparentemente, estamos em condições, então, de poder testar o nosso sistema de envio de e-mails. Não estamos preocupados com o que é que vai acontecer a seguir ao envio. Isto é, se vamos apresentar uma nova página, vai só ser apresentada uma mensagem. No entanto, é nesta fase aqui que nós começamos a encontrar erros. E eu vou aqui ver convosco se vamos ter sucesso já à primeira, ou se eventualmente vamos ter necessidade de ir procurar mais algumas informações e alterar mais algumas configurações. E, tradicionalmente, quando chegamos a este momento, o problema já não reside tanto no nosso código, mas sim no sistema de envio de e-mails que nós estamos a utilizar. Neste caso, estamos a usar o Gmail. Vocês poderiam estar a usar um outro tipo de servidor e, por consequência, vocês teriam que ir buscar estas informações a este servidor. Vamos aqui, então, testar. Bom, vamos ao momento da verdade. O que é que eu vou aqui fazer? Vou enviar um e-mail para mim próprio. Só para testar, não há qualquer problema. Portanto, aqui eu vou colocar O assunto é Primeiro, teste. E aqui vamos colocar mensagem de e-mail do teste 1. Ok? Então significa que, se tudo correr como é expectável, embora eu duvide muito, nós vamos ter aqui uma mensagem a aparecer. Então vamos aqui tentar ver o que é que o sistema nos vai dizer. Eu vou clicar aqui em enviar mensagem e reparem que ele vai aqui estar a pensar bastante e vai nos dizer Ah, não é possível aceder a este site. Há aqui qualquer coisa que aconteceu, que foi recusado, a ligação foi recusada, enfim. Não sei sequer qual é o erro que está a aparecer aqui. Ok? Ele está-me a dizer aqui que há um erro de informação, etc. E, portanto, qualquer coisa terá acontecido aqui de erro. Vamos verificar se recebemos aqui algum endereço, algum e-mail ou não. Não recebemos nenhum e-mail. Eu não sei se nós vamos ter sucesso ou não no decorrer deste vídeo, no envio do e-mail, mas eu vou chamar a atenção para um ou outro detalhe que pode estar a influenciar o funcionamento do nosso sistema. Então o problema aqui poderá, eventualmente, passar pelo seguinte. Ele diz-me aqui Ok, não é possível aceder a este site. Eu não percebi muito bem porquê. Vamos ver aqui o que é que aconteceu. Eu, habitualmente, costumo fazer uma situação que é o seguinte. Eu fiz aqui o incluir enviar e-mail. Ele está aqui. Vamos aqui entrar dentro do enviar e-mail e vamos perceber primeiro se, de facto, ele chegou ao local correto. Como é que eu vou fazer isso? Vou simplesmente colocar aqui um DAI. Teste. Significa que, se eu consegui executar aqui este código, então o meu fecheiro está a ser carregado corretamente. Vamos então regressar aqui, voltar atrás. Vamos aqui remover tudo isto. O nosso formulário está preenchido. Eu vou clicar em enviar mensagem. E reparem, o sistema está aqui a tentar ler qualquer coisa e não conseguiu. Isto que não é possível aceder a este site. Ora, isto não faz muito sentido, porque, de facto, o sistema deveria executar aqui esta instrução e parar. E não é isto que ele está a fazer. Então vamos ver aqui o seguinte. Vamos aqui regressar atrás. Vamos aqui aos contactos. Eu vou aqui, antes do include, vamos colocar aqui um DAI. Então vamos regressar aqui atrás. Vamos clicar em enviar mensagem. E o sistema está a me dizer que você não tem a possibilidade de entrar neste site. Então nós temos aqui um problema no nosso sistema. Neste caso, aqui no nosso próprio script. Eu aqui apaguei, mas se calhar não vou apagar. Vamos fazer assim. Vamos aqui fazer o seguinte. Vamos aqui fazer um start all. Ok. Está indicado e está percebido porquê que isto não estava a funcionar. É porque nós estamos a usar PHP e de um momento para o outro o sistema aqui acabou por se desligar. Ok. Então nós tínhamos este sistema desligado e por conseguinte ele obviamente não chegava ao envio do e-mail. Então nós vamos clicar aqui em enviar mensagem e agora reparem que temos aqui o teste. Portanto, correto. Vamos agora começar a eliminar isto daqui e vamos testar novamente como se não houvesse amanhã. Isto é, vamos aqui ter todo o sistema já configurado e pronto a enviar o e-mail. E atenção que estas circunstâncias de esquecermos-nos de ligar o servidor, etc. É algo que acontece com imensa frequência. Então eu agora vou clicar em enviar mensagem. Vamos aguardar. E o que acontece aqui é o seguinte. Esta informação toda que aqui está tem a ver com uma parametrização do próprio sistema do PHP Mailer. E reparem que ele diz-me aqui username and password not accepted, não foi aceito, ok? Más credenciais e portanto não foi aceito a nossa autenticação. No entanto, estas informações provém do sistema de debug. E o sistema de debug está definido aqui. Isto é, nós temos aqui um debug server. Temos aqui a informação de que queremos perceber toda a informação que aconteceu quando nós tentámos entrar com o nosso utilizador, etc. E se as comunicações foram estabelecidas com sucesso e tudo o resto. E basicamente o que o sistema nos está a dizer é o seguinte, que o cliente smtp.gmail.com está aqui foi usado a partir aqui do localhost depois está aqui um conjunto de informações que não são sempre muito fáceis de perceber mas é o conjunto de comunicações feitas com o servidor de e-mail e como podem reparar aqui ele diz o servidor localhost e o cliente smtp diz que está ao nosso serviço o cliente ao meu serviço é este endereço que aqui está portanto reparem que o meu sistema foi capaz de entrar em contato com o servidor de smtp do gmail.com foi depois requerer uma autenticação o servidor respondeu com as credenciais escondidas e no entanto depois aconteceu isto ele diz-me assim o cliente com o username e o password não foi aceito e para aprender mais sobre este erro que apareceu aqui sobre este cliente que aqui está identificado ele diz-nos para irmos aqui a este suporte bad credentials etc etc e ele diz-nos para irmos aqui a este endereço bom eu vou aqui tentar uma configuração apenas e reparem que nós temos aqui um alerta de segurança crítico agora porquê um alerta de segurança crítico eu vou entrar aqui e vou ver a mensagem que me foi enviada ele diz-me há uma tentativa de início de sessão que foi bloqueada alguém acabou de utilizar a sua palavra passe e portanto a palavra passe está correta por isso é que nós recebemos esta informação para tentar iniciar a sessão na sua conta a partir de uma aplicação que não pertence à Google e esta informação é muito importante no caso concreto do Gmail a Google bloqueou o início de sessão mas recomendamos que verifique o que aconteceu reveja a atividade da sua conta para se certificar que mais ninguém tem acesso à mesma ok? ora o que aconteceu aqui basicamente é o seguinte a Google não nos deu a autorização para que a nossa aplicação de PHP pudesse usar este endereço de e-mail para enviar e-mails bom, eu posso entrar aqui e verificar a atividade etc e vai-me abrir aqui um espaço de dispositivos há 3 minutos a tentativa, esta é a minha residência portanto vocês vejam como é muito delicado a internet sabe tudo basicamente ok? bom, mas eu vou-vos dizer como é que eventualmente este problema se consegue resolver porquê? eu tenho que dar permissões nas configurações da minha conta para poderem ser usadas aplicações externas por parte da Google neste caso então vamos fazer aqui o seguinte eu vou eliminar não, não vou deixar ficar aqui este alerta crítico mas vamos aqui às definições ou melhor, vamos aqui, vamos aqui vamos aqui à nossa conta e vamos gerir a conta Google então quando eu vou gerir a conta Google eu vou procurar aqui na área de segurança uma opção que está cá no fundo e que é a seguinte acesso a aplicações menos seguras e como podem verificar está desativado e é o ativar o acesso não é muito recomendado porquê? porque a partir de agora a partir deste momento nós podemos começar a usar o Gmail para poder enviar informações mas eu sei o que é que eu estou a fazer porque vou querer usar então eu vou ativar este acesso permitir? sim está atualizada a informação eu vou deixar esta página aberta e vamos agora tentar novamente o nosso sistema eu não sei, não garanto e não irei garantir que fechemos este vídeo com sucesso mas vamos tentar eu vou clicar aqui em enviar mensagem e o sistema diz-me que mais uma vez não foi aceito bom há aqui com certeza mais alguns passos que nós teremos que resolver eventualmente refrescar aqui o nosso sistema ou esperar que estas alterações aqui no Gmail sejam atualizadas porque reparem mais uma vez tivemos aqui um alerta de segurança eu irei procurar no próximo vídeo desta série trazer-vos aqui a solução para este problema de qualquer das formas o percurso para conseguirmos enviar um e-mail por qualquer serviço de envio de e-mails é exatamente este que eu estive aqui a mostrar-vos ao longo deste longo vídeo no entanto eu quero que vocês tenham então este teste e este exercício feito com sucesso e no início do próximo vídeo irei trazer aqui a solução